E fala aí pessoal, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um gameplay, agora que eu lembrei que eu apertei sem querer o botão que o contra eu pulo pra trás ali, eu não tô usando isso em combate Eu sou burrão Então, vamos aí galera, pegamos a missão do... Ai caralho, pera aí, do Wolf eu tô... Nossa, no meu zóio, que que... É, versão zóio Caralho, mano, precisava muito de uma grana pra coisar isso Mas eu já vendi as coisas, então, pois é, vou passar um dia sem comprar coisa dele, juntar recurso, é isso aí Tamo com o Cocteau Molotov, vamos fazer a missão do Wolf, que eu não fiz no meu outro C, então não sei o que que acontece, mas eu já fui naquele lugar e já fiz a limpa, entre aspas É mirar, atirar e tomar cuidado pra não pegar fogo, velho, é só isso, é só isso que eu peço, mano Vamos lá pro chiqueiro, que é a minha casa, e vamos ver o que que vai acontecer, velho Aqui é o Silo, mano, eu vou entrar aqui no Silo Até então, não sei o que que tem aqui direito, só tá com uma música estranha, não tem cogumelo, não tem lugar pra lutear nem nada Talvez... Tem um manequim ali Ah, tem, tem... Tem cogumelo Olha essa música, velho, é muito creepy Um manequim velho e sem cabeça Caralho, eu vi... Caralho, eu vi um bicho passando atrás do meu monitor aqui, velho Esse é o Ushu Paku Eu não posso passar aqui, aí é maravilha Oh, dá pra entrar aqui, cara, eu não sabia O que que tem aqui? Eu não sabia que dava pra entrar aqui Rato morto, eu tô ouvindo o passo Talvez seja o alce que tá lá fora Eu não achei muita armadilha aqui, cara Eu realmente, eu tô com medo desse lugar Eu não fui muito... Pra cá, acho que aqui... Ah, não sei, cara Meio perdido nesse meu mapa Corpo nem... Se bem que ele não tá se movendo Ah... Ele mesmo assim é pós... Pô, eu não sei quando é um cadáver que eu posso lutar Eita, caralho Não sei quando... Puta, fodeu, cara Eu não tenho coisa, né? Não... Vou ter que usar... Ah, mas eu tenho três, né? Tá Já que eu tomo Bem perdido Buraco gigante O que será que tem aqui? Cara, é The Forte agora De fato E aqui? Aqui é uma estrada Estrada para o vilarejo O que tem aqui, cara? Porco estripado Examinar O tal... Ah, o... Nossa, galera Eu acho que eu confundi É aqui que o lobo quer que eu vá E não ali no chiqueiro, talvez Porque ele fala... Ele fala de matar o bruxa, né? E eu não cheguei a achar bruxa aqui no chiqueiro Quando eu fui pela primeira vez Mas eu vou ali Porque eu vou pegar a arma Uma arma pesada Mas dá um dano maneiro Eita, caralho Tá diferente o... O layout desse lugar São porquitos Estamos ouvindo porquinhos Merda, cara Ô, esse lugar tá diferente, cara Cabeça de por... Oxe, cara Não tava sem lugar aqui, não, mano Será que porque eu fui antes do... De falar com o lobo? Nossa, cara Ô, acho que eu vou voltar pra casa Pra gente fazer... Pra gente upar, mano Caralho, o chiqueiro tá totalmente diferente Do que eu vi pela primeira vez Alavanca Eu não vou acionar nada, cara Suma daqui A verração Cara, eu tô... Me respeita Eu tava... Caralho, maluco Corre rápido Eu tô sem arma Eu tô sem arma Eu tenho só um monotóvel Ali tem só um porrete Puta Peraí, medo do cara Me estuprar O pão Matei o Didi aqui Piada do pão, cara Sempre Gerador Cogumelos O que que eu vou fazer? Eu vou voltar pra nossa casa Guardar itens Pô, cara Então meu molotóvel de nada vai servir Mas tomara que tenha... Puta, cara Eu não vou vasculhar Nossa, minha vida Cara Olha a minha vida, velho É, eu vou upar Então vai rolar cena, galera Rolou Ah, é, tá Eu peguei isso aqui, vulnerável A minha vulnerabilidade a veneno aumentará Mas tem muito cogumelo, né E isso é um problema Medrosa é minha viazão Eu ia falar Minha visão piorará Por um curto período de tempo Quando eu receber dano Eu vou usar isso aqui porque Parece ruim, parece Mas eu vou Isso aqui é o sangue ácido Essa aqui eu peguei Mas eu acho que eu não vou pegar, não Meu sangue feito da inimigos Eu não vi utilidade nisso Uma vez por dia Por cerca de um minuto Eu poderia ver tudo ao meu redor Isso aqui é interessante Corredor Uma vez por dia Eu poderei correr por um curto período Sem... Um curto período de tempo Sem perder fôlego Eu acho que eu vou pegar corredor, cara Isso aqui sendo interessante Ver tudo em volta Vou pegar corredor Agora vai dar cena Ah Good morning Oxi Eu tenho uma mulher Aí fica mandando apagar a luz Eu não vou Sou zoeiro Não tem nada aqui? Não Quem é esse cara aqui? Talvez vocês saibam quem é Ou talvez não Ou vocês não estão nem aí Que nem eu Foda-se Vou assistir a TV, mano Isso não são estrelas É neve Quem será? Quem será essa hora da noite? Cadê a porta? Quem? Oiê Ih É a gente É o nosso personagem Que bateu na porta E aquele cara Eu acho que é o doutor Do prólogo, né? Eu devia estar explorando mais, mano O cachorro, cara Jurei que era o Alce Eu já, tipo Eu já ia falar Fudeu É o Alce Ah, tá Tá Aqui eu vou encontrar os caras Os caras que eu conheço Tá ouvindo o barulho de cogumelo? Valeu Quando eu olho pra trás Os caras abusam do meu corpo Cadê os meus inimigos? Entra Tá ali Essa arma aqui Queremos Eu até disse Ele sabia que isso ia acontecer Fire no hole Caralho Ele morreu rápido Mas esse aqui não E o porco também Minha arma vai quebrar, cara Isso é set Cuidado com essa porta aqui Pô, eu queria ter Colocado fogo nos dois Caralho Apertei com o outro Depois que eu levei o vídeo Cara, tinha um batata Um pão de batata Cara, como eu tenho saudade Dos memes De antigamente Mano Ah Vou Vou entrar nesse assunto Talvez Vai rolar hate Porque Porra Que Que Fuleiragem Isso aí é pro Piotrack Que fuleiragem É o do Marumba Mandando Double Biceps Sério, cara Ah, velho Que porra Sem graça Tem mais um joque E tem um bagulho Fazendo barulhos Sai daí O inimigo da nação O ruim que isso aqui Você vai muito O cara entrou ali, mano Ô, bugado Sai daí Caralho Tá, porra Desculpa, porra Caralho O porco Filha da puta Sai daí Ô, Reginaldo Puta Cara Opa Tô escutando o passo Dropa essa merda Uma vez O aleijado Cadê o bagulho? Fudeu Tô ouvindo barulho aqui Cara, tem isso aqui, ó Despede Cheio de carne Ó, tô ouvindo o passo aqui De novo Tem um bicho Devo retornar ao esconderijo Puta merda, cara Eu queria chegar perto daquele bicho Mas tem um múmio Pra ele me matar, velho Mas tem uns fios ligados Talvez eu posso Eletrocutar ele Ativar alguma coisa Eu não sei Próximo episódio Vamos dar mais uma explorada Eu sei que eu não tô progredindo nada, né Mas é Assim É a vida, cara Meu Deus Tá muito de noite Pô, vai chover Ah, cara Chega Chega aí Chega aí, cara Ah, legal Fiquei sem estamina Ah, não E já São dois já Ah, acabou a estamina de novo, cara O problema dessa arma É a estamina E eu acho que eu vou aumentar A durabilidade dela Porque o bagulho De gastar estamina Ainda gasta muito, velho Tomara que não seja um cachorro, cara O pior de tudo é o cachorro E um cogumelo lá, galera Você já sabe o que eu vou fazer, né Ainda bem que ele pega rápido Ainda bem que ele pega rápido O couveiro é meio doente, mental Caralho, uns corvos Eita Cara, eu nunca vi isso na minha vida Tem algo aqui Caralho, uns corvos, cara Tá ficando de dia Sai da minha casa Ah Da puta Tomar um cú Nossa Cachorro chorando aí O que foi isso? Eu não sei, mano Não sei o que foi isso que aconteceu, cara Nossa, bicho Bom, vou comprar agora tecido Ainda eu vendo Pronto Eu poderia comprar? Poderia Mas não quero saber muito de skills Mas bom, pessoal É isso aí Pra esse episódio Vou melhorar a mochila E vamos ver qual é o porcão que tem lá Talvez seja meu pai É isso aí Nos vemos no próximo vídeo Um beijo, abraço E eu fui Falou